Olá a todos quem fala é Gustavo e pessoal hoje eu trago para vocês um torneio muito bom realizado na live twitch.tv barra game underline kingdom ela foi o que o torneio host open no qual pessoal de seus amigos puderam entrar no torneio confira esse modelo sensacional e logo em sequência vai estar escrito aí para vocês abraços e tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto